Olá galera, aqui é o Gladiator trazendo mais um review pra vocês. Hoje eu tô trazendo a segunda parte do review do lote de figuras Dragon Ball Z, certo? Também tem Dragon Ball Super, alguns personagens do Dragon Ball Super. Hoje nós vamos falar sobre o Bills, o Mirai Trunks, Trunks do futuro, né? Super Saiyajin e esse Vegeta aqui, Super Saiyajin, que não faz parte dessa coleção. Só lembrando pra vocês quais as figuras que a gente já comentou, né? Colocar aqui o Goku Super Saiyajin 3. Opa, não quer ficar em pé. O Vegeta Scalter. Essa figura aqui é bem difícil de eu botar em pé. Bem, vou segurar ela aqui no canto. E o Gohan, certo? Então, no primeiro vídeo eu falei sobre essas três figuras e fiquei de fazer a segunda parte do vídeo pra falar das outras três figuras. Relembrando que esse Vegeta aqui, ele não faz parte dessa coleção, tá? Eu comprei ele por fora, no lote. Então, ele não veio na embalagem. Então, ele não faz parte dessa coleção, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho dele no final, em separado. E esses aqui faz parte da coleção do pack com cinco figuras que eu comprei. Que é o que tem no mercado ultimamente. Você acha com grande facilidade esse pack. Existem outros packs de cinco figuras que vem vários personagens. Os detalhes do pack você pode ver no vídeo anterior que eu falei desses três personagens, certo? Então, vamos começar com as figuras de hoje. Bem, vou deixar aqui o Vegeta aqui no fundo. Tá? E vou falar primeiro desses dois personagens para finalizar o pack. Bem, como eu comentei antes, essas figuras, elas são de uma coleção de cinco polegadas. As figuras medem em torno de 14 centímetros. Apesar que essas duas figuras aqui, eu acredito que elas são proporcionalmente pouco maiores. Por que maiores? Elas medem mais? Não, não medem mais. Elas medem também 14 centímetros. Mas se a gente pegar o personagem do Trunks, que é um adolescente. Ele é pequeno. E colocamos do lado do Goku, da mesma coleção. Percebam que ele tem o mesmo tamanho. Então, proporcionalmente, essa figura é grande. Para essa coleção de cinco polegadas. Porque esses dois personagens não tem esse mesmo tamanho. O Trunks é menor do que o Goku. Então, agora eu vou pegar aqui uma figura de comparação de uma coleção 6 polegadas. Essa aqui é uma figura de 6 polegadas, 16 centímetros. Do lado do Trunks desta coleção. Percebam que fica mais proporcional. Então, essa figura aqui do Trunks, apesar de ser uma coleção de cinco polegadas, 14 centímetros. 12, 14 centímetros. Vai variar. Ela se destaca melhor com as figuras de 6 polegadas. Veja que do lado de uma coleção de 6 polegadas, ela vai ficar melhor do que nessa coleção de cinco polegadas. Que ela vai ficar do mesmo tamanho do Goku, do mesmo tamanho dos outros personagens. E vai ficar feio. Certo? A mesma coisa vale para o Bills. O Bills é um personagem que também não é muito alto. Ele é um pouco mais baixo que o Goku. Então, percebam que ele do lado desse Goku de 6 polegadas, ele tem uma proporção boa. Voltando aqui para o Goku dessa coleção. Vou botar ele aqui de frente. Percebam que até o Bills é um pouquinho mais alto. Então, fica desproporcional. Eu comprei... Minha coleção é de figuras de 6 polegadas. Eu comprei esse pack por causa dessas duas figuras. Que apesar de serem pequenas, elas se encaixam bem junto com as figuras de 6 polegadas. Beleza? Então, vamos aos detalhes das figuras. Vou botar aqui o Trunks aqui do lado. E vamos falar um pouquinho sobre o Bills. Bem, como eu já disse, ele tem em torno de 14 centímetros. Aqui vão... Ele tem aquele mesmo sistema de alavancas. Em que você aperta a alavanca e o braço levanta. Certo? Ele apresenta poucas articulações. Uma articulação na cabeça. Certo? Essa articulação que levanta os dois braços ao mesmo tempo. Se você tentar levantar só um braço e deixar o outro, não sobe. Tá? Só sobe os dois braços juntos. Ele não tem articulações no cotovelo. Não tem articulações na barriga. E aqui no pé, ele apresenta uma articulação. Percebam que ele consegue mexer o pé. E o rabo dele também é articulado. Então, essas são as articulações que essa figura apresenta. Poucas articulações. Em detalhe da escultura. Eu gostei do rosto. Não é idêntico, né? Mas lembra bastante o personagem. Então, o rosto eu achei bem legal. O corpo também, devido a eles terem deixado de lado algumas articulações. Isso favoreceu a escultura. Certo? Tem uma escultura bem legal essa figura. Em questão da pintura. Essa figura aqui foi repintada em algumas partes. Tá, gente? Se vocês verem o primeiro vídeo. Vocês vão ver que ela está com algumas coisas com tom diferente. O que eu repintei nessa figura? Bem, esse detalhezinho aqui, tá? Não vem pintado. Essa coleirinha aqui, prata, também não vem pintado. Esses detalhes aqui, ó. Era em branco. Eu pintei em prata, tá? Eu dei um retoque aqui no azul. Nessas linhas azuis aqui. Eu dei um retoque na cintura aqui, nessa faixa azul. E na parte de trás dessa figura, ela vem toda em azul. Nesse azul aqui, porque essa aqui é essa... Tirando cabeça, os braços e os pés aqui, são de borracha. O resto é uma parte inteiriça do corpo. Em duas partes. Toda feita desse material azul. Ah, o rabo também é de borracha. E é tudo em azul. Na frente eles pintam. Atrás eles deixam tudo azul. Né? É um padrão dessas figuras piratas. O que que eu fiz? Eu pintei a faixa aqui atrás. Também pintei aqui a parte das costas de roxo, que tava em azul. E a parte de trás dessa ombreira aqui dele, que também tava toda em azul, eu pintei. Certo? Então, eu fiz questão de fazer o vídeo já com ele pintado. Que aí já dá uma ideia pra vocês, né? Caso vocês comprem essa figura e queiram fazer, é bem simples. Você pode comprar pincéis e tinta pra artesanato. Em qualquer papelaria. E você vai pintando devagarzinho. Essas tintas são laváveis com água. Então você vai limpando o pincel com água. É bem tranquilo. Eu aqui, perceba que eu não tenho nem muita habilidade com pincel. Não ficou muito certinho as pinturas. Mas mesmo assim, fica mais bonito do que o fundo, as costas da figura toda azul. Certo? Então, essa aqui é a figura. Bem, os pontos fortes dela é a escultura. Eu achei uma escultura legal. Parece bastante com personagem. O tamanho, ela é proporcional. Dá pra você colocar do lado de um figure art, bootled ou no normal. Ele vai ficar numa proporção boa. Junto com as outras figuras dessa coleção, como eu já mostrei, vai ficar meio desproporcional. Então, assim, esse é o ponto forte dela. No caso da escultura e o tamanho. E o ponto fraco é, são poucas articulações. Mas, apesar de ter poucas articulações, isso favoreceu a questão da escultura. A mesma coisa do Trunks, que eu vou comentar agora. E a questão da pintura, né? Que sempre vem falha essas pinturas. Mas isso daí não tem jeito mesmo nessas figuras piratas. Aí é a questão de você ter uma habilidadezinha e fazer o retoque em casa. Bem, vamos agora pro Trunks, que é a última figura desse pack de 5. Pra mim, é a melhor figura do pack. Tá muito legal esse personagem aqui. Ele é o único da coleção que não tem alavanquinha atrás. Isso já é um ponto forte dessa figura. Já ganhou de não ter essa alavanquinha. Particularmente, eu não gosto. Então, os braços, eles articulam independente. Eles não funcionam juntos, certo? Tem poucas articulações. Ele mexe a cabeça, os braços, certo? E ele tem uma articulação aqui na bota. Mas também, a minha figura aqui tá agarrando bastante. Só isso. Não tem na cintura, não tem mais nenhuma outra. Poucas articulações. Mas é uma figura que tem uma escultura legal. Aqui, vamos usar o detalhe do rosto. Diz assim, lembra bastante o personagem. O cabelo. Tá bem legal. Tá? Aqui. Não sei se tá dando pra ver. Tá escuro, né? Aqui é o detalhe da bota. Acho que assim, nessa posição, fica melhor. Aqui é a roupa, certo? Tem uma escultura bem legal, essa figura. Então, foi o que chamou a minha atenção nessa coleção. Aqui, o detalhe da pintura. O rosto. Tá na pintura certa. As cores certas. Ela veio com alguns manchinhos aqui, mas foi... Era tinta, eu tirei facilmente. Aqui, nessa parte aqui do corpo. Atrás tá em preto. Desculpa. Tá vendo? Percebam que atrás tá em preto. Aparece pouco. Mas, se você se incomodar, dá pra pintar, né? As mãos também são pintadas. A minha até veio um pouquinho falha aqui, a pintura. A camisa preta, a calça preta, né? Aqui, o detalhezinho também é pintado na ponta da bota. O detalhe do cinto. Tem um detalhe azul e prata. A parte de trás do cinto não tá pintado. Não sei se dá pra perceber, né? Tá escuro, devido à cor dessa figura, né? Tá ruim de visualizar. E a jaqueta, que é um emborrachado, encaixado aqui. Que ficou bem legal. Essa figura eu gostei muito. Pra mim, é a melhor figura dessa coleção toda, certo? Existem outros personagens. Mas, assim, de todos que eu já vi. Não tem ainda as outras figuras dessa coleção. Mas, ela foi a figura que eu gostei mais. E, como eu comentei no início do vídeo. Ela dá pra você juntar, colocar junto com as figuras de 6 polegadas. E ela vai ficar muito bem. Certo? Então, esse é o ponto forte dela. O ponto fraco é a poucas quantidades de articulações que ela apresenta. Eu colocaria, pelo menos, mais um. Se ele tivesse articulações na perna. Essa figura seria perfeita. Certo? E agora, pra finalizar, gente. A última figura. Onde eu comprei esse pack, né? Essa figura aqui, tava meio perdida. Essa Vegeta. Ele é de uma coleção mais antiga. É até difícil de achar. Você encontra no Mercado Livre ainda. Algumas figuras dessa daqui. E ela tava toda descascando, né? Era uma figura velha lá. Já tava fora da embalagem. E meio que tava lá perdida na loja do senhorzinho lá. Aí, eu perguntei se ele me venderia aquela figura. Ele me vendeu. Fez um precinho camarada. Devido a figura tá já toda descascando. Se vocês olharem no primeiro vídeo em que eu coloquei essa figura lá. Ela não tinha esses detalhes aqui pintado. Então, eu fiz questão de trazer já no review ela pintada. Pra vocês verem. Que, às vezes, a gente pode pegar uma figura usada. Essa figura aqui, na verdade, não era usada. Mas ela tava na loja há muito tempo. E já tava desgastada do tempo. E você pode reformar ela e ela fica como nova, certo? Essa figura, eu pintei praticamente ela toda, tá? Eu vou falar aqui as partes que eu pintei daqui a pouco. É uma figura de 6 polegadas. Ela mede mais ou menos os 14 centímetros dentro dessa coleção. Um pouquinho mais, percebam. Porque o cabelo dele é mais alto, tá? Mas ela fica muito bem junto com as figuras de 6 polegadas. Como o personagem, né? O Vegeta é um personagem baixo. Então, percebam ela aqui. Junto com o Goku de 6 polegadas. Aqui, vou botar também o Trunks, ó. Percebam. Aqui. Que eles ficam todos proporcional, certo? Então, é uma figura de 6 polegadas. É maior do que o resto da coleção. Aqui, o Vegeta dessa coleção. Percebam que tem quase o mesmo tamanho. Lembrando que eu comentei sobre esse Vegeta aqui no vídeo anterior. Que ele é desproporcional, o resto da coleção. Essa coleção, realmente, em questão de escala, eles fizeram uma bagunça e tanto, né? Como eu já comentei. Então, vamos aos detalhes da figura. A escultura do rosto. Não tá lá essas coisas. A boca dele ficou meio estranha. Ele tá com o rosto muito afinalado, né? Mas, eu gostei. Gostei da figura. Pelo preço, valeu a pena. Os detalhes do rosto. As cores estão batendo, tá? A boca aqui não tinha essa pintura. Esse branquinho foi o que pintei. A cabeça dele não solta, tá? Ela é encaixada aqui. Ela é fixa com o pescoço. O pescoço tem um pino dentro do corpo, do tronco. Você só solta se você desparafusar aqui atrás, tá? Não é igual essas outras que a gente consegue soltar, né? A cabeça sem desparafusar o corpo. É um sistema antigo, né? De articulação. Ela tem poucas articulações. Apresenta só cinco articulações. Que é o da cabeça, tá? Dos braços aqui. E a perna. Pra trás não vai. Essas são as únicas articulações. Cinco articulações. A escultura dessa figura. Tirando o rosto que não tá 100%, o corpo tá bem legal. Tá bem fiel ao personagem. Aqui os detalhes. A parte de trás. Agora vamos à questão das pinturas. Essa figura, originalmente, ela vem, ela, esse tom de amarelo é mais fraco, tá? Não sei se dá pra perceber aqui, ó. Essa parte aqui borrada. Na cabeça dele. É a cor original do amarelo que vem, tá? Então o cabelo, essa parte aqui amarela. E essa parte aqui da bota. É um amarelo mais fraquinho. Eu que coloquei esse amarelo mais forte e brilhante, tá? O que que vem em outras questões de cores? O que que eles fizeram de muito errado nessa figura? A luva dele não vem pintada, gente. Isso não foi um defeito desse que eu comprei aqui, não. Todos eles que eu já vi na internet e tudo mais. Ele vem com a luva cor de pele. Esses braços dele é emborrachado. É um emborrachado cor de pele, da mesma cor aqui do rosto. E eles pintaram o braço de azul, tá? E não pintaram a luva de branco. Todos eles vêm assim, tá? Aí quem comprar essa figura, fica bem feio a luva cor de pele. Nunca vi ninguém usar uma luva cor de pele. Então, o ideal é pintar, certo? Que é o que eu fiz aqui. Usei o mesmo branco que eu pintei o resto da figura. A bota vem pintada, tá, gente? E na parte de trás, como sempre, né? Dessas figuras. Esse pedaço aqui não veio pintado. Veio em azul. E também esse detalhezinho amarelo aqui do final do colete. Isso aqui eu repintei. O tom de azul dessa figura também não era esse tom. Era um tom um pouco diferente. Um azul parecido caneta bique. E eu passei um azul um pouco mais escuro por cima. Pra dar um visual diferente, tá? Então, não é esse tom de azul. É um azul mais berrante. Então, é isso que eu pintei. As partes em azul eu retoquei. As partes em branco eu retoquei. E o cabelo eu retoquei. No rosto aqui, na parte da face. Só o detalhezinho aqui da boca. Que eu dei um pouquinho de tinta branca. Pra simular o dente, tá? Bem, tem uma figura legal, como eu já disse, né? Tem umas coisas aqui meio estranhas. Eles fizeram na posição do braço aqui dobrado. Você não consegue desdobrar. Isso é um pouquinho chato. Ele vem aqui numa posição fazendo um joinha aqui nessa mão, né? Meio estranho. Mas, enfim. É uma figura legal. Eu gostei. Ela é melhor. Eu acho melhor do que o Vegeta dessa coleção. Desses aqui de trás. Dessa coleção. Como eu mostrei pra vocês. É uma figura bem bagunçada. E também a questão do tamanho. Porque eu coleciono seis polegadas. E essa figura aqui. Ela encaixa bem. Junto com o Goku de seis polegadas. E aquela outra não fica tão legal. Então é isso aí, gente. Esse é o review, né? Espero que vocês tenham gostado. Dessa coleção toda. Vou colocar aqui. Todos do lado. A gente finaliza agora. Essa. Esse review, né? Que foi feito em duas partes. Opa, o porra. Não quer ficar aqui em pé. A gente finaliza. Com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida. Podem perguntar aí nos comentários. Se quiserem depois. Algum outro vídeo, né? Como eu estava hoje. Comentando um pouquinho sobre pinturas. Uma coisa. Falando mais especificamente. Sobre repentes de figuras. Repintar figuras. Vocês coloquem no comentário. Que eu posso desenvolver um vídeo especial sobre isso. Comentando. Trazendo alguns exemplos de figuras que eu repintei. Mostrando as tintas que eu utilizo. Pincel. Mas aí, se vocês tiverem interesse. Coloquem aí que eu faço o vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Marquem lá o sininho. Para poder vocês verem as próximas visualizações. É isso aí, gente. E até a próxima.